Ah! Você viu que saiu aquela série maravilhosa hoje lá no canal do BookTube? Como assim? Eu não estou sabendo de série nenhuma, rapaz. Série nenhuma. O que está acontecendo? Saiu uma série muito maravilhosa lá no canal aí do YouTube chamado BookTube. Sério, bicho? É! Então eu preciso assistir, bicho? Mas é uma série boa mesmo? Boa, boa pra caramba. Boa pra... Muito boa, sim. Sim, boa. Essa é a definição. Muito boa a série, assim. Interessante e tudo mais. Aquela coisa bacana. Mas boa mesmo? Boa, sim. Boa. É, rapaz. É muito boa. Interessante, assim, pra caramba, sabe? Muito bem escrito, muito bem produzido. Caraca, você já deve ter assistido algumas vezes, né? Algum... Sabe? Assistido bastante. Ah, não. Ainda não assisti nenhum episódio. Que? Pelo amor de Polovia, me segura, gente! Finalmente saiu. Finalmente está entre nós. Está entre nós, os viajantes. A minha série original do YouTube. E como já diz no título do vídeo, este é o dia mais especial do ano inteiro. E muita coisa está em jogo aqui. Vocês não estão entendendo. Vocês não estão entendendo a seriedade e a profundidade da coisa que está rolando aqui. Esse episódio vai ser um divisor de águas. Esse dia de hoje, que é o primeiro dia desse vídeo no ar, né? Esse primeiro episódio no ar. Esse é o dia mais importante dele também. É o dia mais importante pra série Os Viajantes, cara. Eu passei milhares e milhares de horas nesse bagulho, editando esse bagulho. E agora é a hora de ver isso aí no ar. Isso aí dando resultado, meus jovens. E eu estou aqui para convidar a todos vocês para ir lá assistir. Todos vocês! Todo mundo que clicou nesse vídeo aqui, vai lá pra assistir e conhecer esse projeto aí. Que a gente fez com tanto amor, com tanta dedicação, com tanta garra. Porque é coisa demais que deu errado. Vocês não têm noção. O quanto dava problema nesse negócio aí. Tanto de coisa que tem que fazer e refazer. Tanto de coisa que tem que corrigir. Tanto de coisa que tem que, né? Aprender a fazer. Porque a gente não é nenhum profissional, meus jovens. Tanto de coisa que tem que improvisar. Mas estamos aqui agora e a meta aqui é grande, meu. A meta é ambiciosa. Eu não vou falar ela, né? Porque eu não quero alarmar as pessoas, né? Vai que não bate, né? É muito provável que não vai bater porque é uma meta muito grande. Então eu não vou falar pra vocês, não. Vou falar só depois que ela bater. E se ela bater também, né? Eu não vou falar pra vocês e tudo mais. E aí é o seguinte. Eu convoco a todos vocês que assistam esse negócio. E se vocês gostarem, se vocês gostarem apenas, eu desafio vocês. Eu lanço um desafio aqui agora. Quem gostar de Os Viajantes, entra lá no grupo fechado de Os Viajantes. E comenta se gostou, o que achou da série, sabe? Comenta lá porque depois desse episódio vai ter um monte de gente lá naquele grupo falando. E eu vou estar interagindo com a galera, né? Eu vou estar curtindo com a galera esse episódio aí. Esses personagens, essa coisa toda. Eu quero saber o que você tá achando da série. O que você achou da série. Se você acha que é interessante, se você vai continuar acompanhando. Eu quero saber disso tudo. E eu desafio você a... Se você gostou, lance o link da série pra qualquer amigo seu. Aquele amigo bem chegado seu que tem uns gostos parecidos com você. Que consome as mesmas coisas que você. Se você tiver gostado da série, você vai lá nele e manda o link. E fala, assiste isso aqui. E explica qual é que é a do projeto. E aí vai lá. E aí assiste. E aí manda ver. E é nóis, mano. E é nóis. Cara, se todo mundo que gostou do primeiro episódio fizer isso. A gente vai dobrar esse negócio aqui. E a gente vai ficar muito perto de bater a meta, cara. A meta. 10 mil. Todo mundo da produção já tá assim louco pra ver esse negócio pronto. O Dom BRZ, né, canal lá do Dom BRZ. Ele assistiu com antecedência, né. Ele assistiu o episódio ontem que eu disponibilizei pra ele mais cedo. E aí ele também fez uma análise do episódio. Que vai tá indo ao ar logo agora mesmo. Tipo, agora na hora que o episódio tá saindo, que esse vídeo tá saindo. Agora, mano. Cês já tem um monte de conteúdo pra consumir sobre essa série. É melhor vocês irem lá e conferir esse negócio. Eu estou pedindo de verdade, sabe. Dá uma chance pros viajantes. Me dá uma chance de te cativar com essa série. Me dá uma chance de verdade, sabe. Porque isso aqui foi feito com carinho. E eu acho que merece, sabe. E até agora, todas as pessoas que assistiram gostaram, né. As pessoas que assistiram pra testar a série gostaram bastante. Todo mundo do elenco só tá no elenco porque acredita no projeto, né. Porque leu o roteiro e acreditou. Porque ouviu a ideia e acreditou. E é isso, pessoal. Você que é fã do projeto. E você que tá acompanhando. E você que vai começar a acompanhar agora. Esse é o único jeito da gente lotar aquele canal. Esse é o único jeito da gente viralizar essa série. De ela ser bem sucedida. E de a gente fazer história aqui nesse YouTube. Esse é o único jeito. E agora é a hora, entendeu. Não é pra amanhã. Não é pra depois de amanhã. É agora. É hoje. É nesse dia. E se não acontecer hoje, não vai acontecer mais, meu jovem. Não vai acontecer mais. A gente vai empurrar essa temporada aí. E aí ela vai acabar. E vai acabar a série. E não vai ter segunda temporada. Porque eu não vou dar murro em ponta de faca, entendeu. Porque eu fico aí 400 horas editando um episódio. Pra ele não ser bem sucedido. Eu faço com amor. Eu faço com dedicação. E isso é um grande sonho. Mas não chego a dar murros em ponta de faca. É hora desse negócio dar certo. E é hora de todo esforço valer a pena. E eu conto com vocês. Conto com vocês. Confio em vocês. Para espalhar isso pra todo mundo, mano. Que vocês conhecerem. E, sabe. Pra vocês comentarem em si. Na roda de amigos e tudo mais. E especularem. Porque grande parte dessa série é sobre especulação. É sobre conspiração. Sobre as coisas que estão acontecendo ali, entendeu. Quero ver se vocês vão entender a sacada, sabe. Se vocês vão entender o que está por trás de tudo. O que são os viajantes, hein. E é isso, pessoal. Eu estou feliz. Eu estou feliz demais. E agora vamos todos assistir o primeiro episódio de Os Viajantes. E eu conto com vocês, meus inscritos amados. Eu conto com vocês. De verdade. Vai lá assistir esse negócio. O link está aqui na descrição. Está aqui no card. Está aqui na tela final. Vai estar em todos os lugares desse mundo. Pra gente começar a fazer revolução nesse YouTube. Mudar esse cenário inteirinho. Nossa. Mas é ambicioso, tiozão. E é isso, pessoal. Vai lá. Curta a história de Gabi, seus amigos. E é nóis. E é nóis. Ah, e manda print da conversa que vocês tiveram com as pessoas. E vocês estão indicando a série. Manda o print lá no grupo fechado dos viajantes. Pra gente curtir, sabe. Caso tenha rendido um diálogo engraçado. Alguma coisa assim. De você apresentando a série pra pessoa. Vai que fica engraçado, né. Eu gostaria de ver. Eu gostaria de ver mesmo. Mande lá o print. E aí todo mundo ria. E aí todo mundo brinca. E aí todo mundo se interage. E é isso, cara. Essa série vai unir pessoas. Sobe aí a tela final. Sobe aí a coisa toda. E vamos lá assistir esse negócio, rapaz. Roda o teaserzinho aí. E bota aí os links aí. E vamos lá. Até o fim desse dia. Essa série vai ser um sucesso. Aguardem o que eu estou dizendo. Eu preciso de você agora. Eu acho que eles querem fazer contato. Mas precisam fazer com que seja seguro. Sabe se lá o que pessoas normais fariam se soubessem da existência deles? Daí eles decidiram confiar no cara que costuma noticiar tudo de sobrenatural que vê pela frente. Faz sentido pra você? Cala a boca. Ele ligou uma vez e girou e girou, mas desligou antes de travar alguma direção de fato. Droga! E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL